Opa, vamos nessa! Imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu daqui a pouquinho. Bola rolando! Eu sou o Gustavo Villani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro. Juntos pra todas as informações e emoções do jogo. Passo o microfone agora pra Caio Ribeiro. Eu sou um cara otimista, tô sempre assim, Villani. Acho que vai ser um jogo movimentado, intenso. Santiago Bernabéu, templo do futebol mundial. Apita o árbitro, bola rolando em Madrid. Manda a bola por cima. Decida para o ataque. Fred. Pode cruzar dali. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. A cunha. Bola boa, 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 bola, vai enfiada. Intercepta o passe na hora H. Bombo Richarlison. Fred. Fred. Achou a opção, mandou por cima. Gol! De voleio. De voleio. Lindo chute, manda pro fundo do gol. Vale a pena ver esse replay. Foi um lindo passe por cobertura por cima da zaga. E a forma como pegou na bola foi linda. Fuzilou num belo voleio, sem chance nenhuma de defesa. Eu confirmo, placar um a zero. Se assustou com a marcação, a bola saiu. Caioba, quase, quase, quase a Argentina levou o tricampeonato mundial na nossa casa. E aquela bola do Higuaín? Que final apertada, amigo. Nossa, se entra. Mandou pra fora. Cabeceio sem direção, é só tiro de meta. Pegou mal na bola, Caio? Pegou sim, mas teve o mérito da marcação adversária. Eles tiraram o espaço e dificultaram o movimento. Di Maria. Lo Celso. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Vai receber. Livre, livre. Ederson, tava na bola. Neymar. Danilo. Cebolinha, quero ver. Chega bem, só na bola. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Deu boa, bola, bola, boa. Que bola pro Messi. Segue o lance, pode sair alguma coisa. A queimar roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto. Vilani, ele foi bem demais. Bateu, bola viaja pra área. Veio mal, escanteio, direto pro goleirão. Paquetá. Casemiro. Lucas Paquetá. Danilo. Vão ganhando o campo no ataque. Cruzou, que é que chega. Afasta a bola cruzada, afasta mal. Segue o perigo. Lautaro Martínez. Di Maria. Acunha. Arrisca que dá. Gol! 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 De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Tá aí o replay, jogada de lado, a bola é levantada na área. E aí ele não se intimidou com a marcação, não. Finalizou e mandou pro gol. Gol! 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 Um a um no placar, jogo aberto. Everton. Casemiro. Everton. Vai conduzindo com a bola no pé. Casemiro. Toca bem a bola. E tentou pro gol. E a bola sai pela linha de fundo. Escanteio. Chance pra desempatar o jogo. Atenção. Escanteio na área. Defendeu. A bola tá viva. A pita, o árbitro, encerra o primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual. Um a um. Um a um. O juiz apita, então vamos pra segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Vai tentar a inversão. Leandro Paredes. De Maria. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada. Pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio. E você? Ele foi protagonista no primeiro tempo, Vilani. Empatou o jogo um pouco antes do intervalo. E mudou completamente o cenário. A bola cruza a linha de fundo. Lance fácil, claro. Tiro de meta. Paredes. Acunha. Olha só. É praticamente um convite pra ser atacado. Retranca forte. E tentar o contra-ataque. Pega o goleiro. Sob pressão, ainda assim ele fica com a bola cruzada. É, Verton. Danilo. Marquinhos. Bombo Richarlison. Renan Lotti. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Retomam a posse de bola. Everton. Everton. Neymar com ela. Chega a defesa e retoma. Casemiro intercepta o passe. Vai bem. E o time vai pro ataque. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Neymar. Gol. Pra subir a liderança do placar. Que finalização excepcional. No replay a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arrebate. Sem chance de defesa. De olho no placar. Dois a um. Rodrigo de Pou. Se levantar a cabeça dá pra passar. Já avança pro campo inimigo. Cortou pra dentro. Bola no macunha. Lautaro Martínez. Messi. Sensacional. Ele levanta a bola. Que defesa. Vai ter o escanteio. Nos últimos instantes. Pressão pelo empate. Bola direto. Viaja pra área. Pra fora. Valeu a tentativa de cabeça. Foi alta demais. Passou longe. Paquetá. Lucas Paquetá. Corre. Aproveita o espaço vazio. O Brasil pode vir pela beira do campo. Ele protege. Tem pressão. Recebe Richavelisson. Cruza. Manda a bola pra trás. Defesaça no final do jogo. Se saísse o gol aqui com o jogo no final, era pra fechar o caixão. Que defesa sensacional. Azemiro. Azemiro. Rodrigo de Poa. Rodrigo de Poa. Termina o jogo. Perder em casa diante da galera. Nunca é bom negócio, Caio. Uma derrota com o placar apertado assim, sempre deixa a sensação de resultado ruim, em lugar. Claro que dava pra ter buscado alguma coisa a mais. Partidaça do Neymar, Caio. Quero te ouvir. Impossível não elogiar o que ele fez hoje, Vilani. O cara meteu o gol da vitória. Tá cheio de moral. Santiago Bernabéu, templo do futebol mundial. Dá uma fita ao árbitro, bola rola. Fred. Achou a opção, mandou por cima. Gol! Pantou pra fora. Cabeceiro.